Olá galera, vamos continuando com a série de Spyro 3, Year of the Dragon, vou o seguinte aqui ó, faltou essa missão, percurso do porto, eu deveria ter feito ela até antes de ter eliminado o chefe do jogo, mas tudo bem, vou fazer ela agora então nessa missão provavelmente vamos ter 400 em tesouro e os 3 últimos ovos de dragão que estão faltando para destravar lá o último nível, vamos embora então. Vamos começar então o desafio de tempo aqui. Corta aviões. Vamos passar por aqui agora, tem um minuto ainda. Ah não tem, vou me matar aqui, não pode errar não. Vamos começar pegando as lagustas aqui ó. Ah. Cuidado. Bom. Vambora, vambora. Olha, eu acho que vai dar tempo, hein. Falta só um aqui. Ah, vai dar. Show. Maravilha. Corrida das pátulas de pés azuis. Bom, fiz duas tentativas aqui, galera. Só pra conhecer a corrida. Bom, agora tá de boa aqui pra conseguir. Essa parte aqui é a melhor, a melhor parte do voo. O cara pega 4 em 3, isso aqui é muito bom. Olha aí. Esse aqui rende. Ah, não pegou um aqui. Mas esse aqui eu acertei. Aquele impulso ali é importante também. E aí Ah, não pegou um aqui. Seis aqui não pode coisa é e de nenhum. Bom, já tô em segunda aí, maravilha, e nem tô na última volta. Tá ferrado na minha, ainda acertei ele. Agora sim, última volta. Aí, já era. Bom, então 99% do jogo galera, ó a perseguição do caçador agora, eu acho que ele tá no farol. Acho que ele tá aqui dentro, aqui mesmo. De um dia que essas ovelhas em discos voadores saem, eu vou perseguir ela. Volto assim... Caramba! Tá ferrado na minha, ainda acertei ele. 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 Agora sim galera. Acho que agora libera aquele nível lá. 15 mil, 15 mil em tesouro, 159 ovos de dragão. 100% do jogo galera. Então agora... Então agora aquele nível provavelmente vai de 100 a 117%. Boa! Aqui. Rodada de super bônus, ó. Então pra destravar esse nível galera, tem que fazer 100% do jogo. Vamos embora pra última missão aqui da trilogia. São 5 mil em tesouro aqui galera. Uau! Um ovo secreto. O caçador está aqui em algum lugar. Ele ficou o dia todo mexendo em um de seus brinquedos novos e quer se exibir. Simbora então mano. Oh, maravilha ali hein. Quanto é que ele largou? 178. Nossa, que destrava com 20 mil ó. Alguém me ajudou. O que destrava com 17 mil ó. E aqui com 16. Valeu. Valeu. Falta 338. O que é isso? Ah não, já era Que destrava eu acho agora Você viu a Bianca por aí? Ela ficou preocupada quando você foi enfrentar a feiticeira Foi muito engraçado Acabei de consertar um submarino velho E a dar uma volta no... Ótimo Já estamos a 103% do jogo Será que tem tesouro por aqui? Não perseguiu Ah, tá, aqui está o tesouro Tá, aqui está o tesouro Ah Esse aí destruí no... No tiro manual Muito lento Onde é que está o outro? Será? Aqui Oi Oi 107% Acho que agora abriu aqui E agora com o skate, ó Este é o percurso de snowboard turbo mais rápido do mundo Os campeões locais são os seis pés grandes Uma gangue de yetes com discos de gelo tunados E aí Pronto pra correr? Vambora Isso Pegar esses tesouros primeiro Estão lá embaixo também Estão lá embaixo também E aí Tchau 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 Ah Ah, com o turbo Ah, tem que embalar ali com, com turbo Vamos lá. Ah, ficou um ali pra trás, hein? Vamos lá. Ah, aqui. Acho que agora fechou. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto